Contrários à redução da maioridade penal, ministros dos Direitos Humanos dos governos Dilma Lula e Fernando Henrique Cardoso assinaram um documento em defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta de emenda à Constituição 171 pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. O tema é pauta no Congresso Nacional desde 1993. No último dia 31 de março, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a tramitação da proposta. A proposta de redução da responsabilização penal de crianças e adolescentes não reduzirá a violência ou a criminalidade do nosso país. Antes, pelo contrário, aumentará a violência e a criminalidade porque os adolescentes colocados no sistema prisional para adultos acabarão tendo contato direto com todo o crime organizado que tem dentro das prisões. O titular da pasta entre 2001 e 2003, Paulo Sérgio Pinheiro, diz que a União, na luta contra a aprovação do tema, supera as filiações político-partidárias. Felizmente, desde o fim da ditadura até hoje, há uma continuidade, uma política de Estado de direitos humanos. Não é de nenhum partido. Então, evidentemente, que essa é a resposta que precisa ser dada a essa tentativa de retrocesso na proteção aos direitos humanos das crianças e adolescentes brasileiras. Se a PEC for aprovada, adolescentes passariam a responder criminalmente por seus atos. Hoje, infratores entre 12 e 18 anos estão sujeitos às medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Quando comete alguma infração, os pais do adolescente são comunicados. Dependendo da gravidade do ato, o jovem é liberado ou encaminhado a uma unidade de internação. A internação provisória pode durar até 45 dias. Até o fim desse prazo, o adolescente é julgado e pode sofrer medidas sócio-educativas, como privação de liberdade, semiliberdade ou liberdade assistida. A internação pode durar no máximo três anos. O jovem é reavaliado a cada seis meses por uma equipe multidisciplinar, que determina se ele tem ou não condições de voltar à sociedade. Geralmente, são internados jovens que cometem atos de homicídio, tráfico de drogas ou são reincidentes em crimes violentos. Atos com menor gravidade são convertidos em advertência, reparação de danos e prestação de serviços à comunidade. Na noite desta quarta-feira, durante o terceiro encontro da Juventude Rural em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff também criticou a proposta. Toda a experiência demonstra que a redução da maioridade penal não resolve a questão da violência. Nós defendemos que a pena seja agravada para o adulto que utilizar o jovem como escudo dentro de uma organização criminosa. Não abençoe a gente sekulada. Não me abençoe a gente ainda командiria NXTentes do fevereiro. Então, amanhã é incrível lá.